Começando com a primeira pauta, vamos falar sobre a primeira informação, que é sobre o adiantamento milionário que o Grêmio recebeu por conta dos direitos de transmissão do Brasileirão. Os clubes da Libra receberam 10% dos valores pelo contrato de 5 anos com a Globo. O Grêmio e os demais clubes da Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, receberam então na última terça-feira, agora dia 26, um depósito de R$ 63 milhões, como adiantamento da TV Globo pelo acordo dos direitos de transmissão do Brasileirão entre 2025 e 2029. Essa quantia significa 10% do valor fixo firmado no contrato, com duração de 5 anos. E com isso, a direção gremista já pensa em reforçar a equipe, porque precisamos, né? A gente sabe muito bem que a gente precisa reforçar e o Grêmio pretende usar esse valor para estar reforçando a equipe. O que tu acha disso, Camargo? Travou? Ô, Notec, primeiramente, antes de eu dar a minha opinião, só me ajuda aqui na câmera, velho. Travou? Não, acho que eu tô cortado, não tô? Na tela, ó. Ah, vai pra tua esquerda, vai pra tua esquerda. Tu vai pra tua esquerda, vai bastante pra tua esquerda. Ou vira, né? Ou vira tua câmera. Ao contrário. Aí. O que que tá? Aí, aí, aí. Tô pro ao contrário. Aqui. A câmera pra lá, a câmera pra tua direita. Tá. Aí. Aqui, lá. Aí, aí sim, rapaz. Tá, ficar aqui desse lado. Agora tá, agora sim, agora tá top, agora tá top. E aí? Sobre essa grana milionária que o Grêmio recebeu. Só não pode fazer que nem o Cormão, né, cara? Usar errado, né? Não dá pra usar errado. É, o Noteg, quando o Guerra, ele esteve no Papo Copeiro, o presidente de Guerra, ele falou uma coisa que eu não esqueci. O Grêmio teve sua SAF. O Grêmio teve sua SAF. Que foi, o Grêmio gastou, vendeu muitos jogadores com o Cebolinha, com o Arthur. O Grêmio teve muito dinheiro nesse meio tempo, no Noteg. Muito dinheiro, velho. E a gente não soube, a gente não soube valorizar esse momento aí. Tanto é que a gente contratou muito errado também, né? Então, a gente contratou o Diego Tardelli, a gente contratou o André Balada. E eu não tô dizendo que, ah, hoje é fácil falar, né? Mas, de qualquer maneira, eles estão lá. Eles estão lá pra avaliar. Então, eles têm que ser cobrados também. Então, Noteg, eu acho que, velho, é muito bom. Nós temos que fazer contratações, principalmente na Zaga. Que nossa Zaga já envelheceu, né? Adoro o Jeromel e Kahneman. O Jeromel é o ídolo eterno. Tomara que ele... Agora é... Mas já não tá aguentando, né, cara? Então, e o Rodrigo Eli, não confio. Não é confiável. Pra uma Libertadores, não tem como. Não confio. Não confio. Bruno Vini, não confio. Então, Gustavo Martins, não sei, tá em Broliss, a renovação dele. Renovou, renovou. Renovou? Foi encaminhada hoje. Renovou hoje. A gente vai falar sobre isso também. Tá, então é. Mas, ainda assim, é um zagueiro jovem, né? Jovem. Não dá pra largar toda a expectativa nele, né? Toda, pô, a responsabilidade. Vai, vai, Gustavo Martins. Resolve o nosso problema. Não dá. Não tem como. Tem que trazer um cara experiente. Não adianta, cara. Zagueiro tem que ser um cara experiente. Um cara cascudo, né, mano? Exatamente. Então, eu acho que... Cara, a gente precisa investir. E, bom, só pra dar o meu último comentário. Pois é, né, velho? De Maria, parece que não sei se vai pro Rosário, né? É... Deixa no ar já. Tamo com grana. Grana não é o problema, né? Grana não é o problema. Temos o investimento do tio Rigo, né? Do tio do arroz. Então, vamos ver o que o Grêmio vai fazer com esse dinheiro. Por quê? A gente tem informação que o Grêmio pretende reforçar. Sim, e não é com um nome só. Não é com uma posição só. O Grêmio pretende trazer zagueiro. Pretende trazer lateral esquerdo. Pretende trazer centroavante também. Que a gente vai precisar do centroavante também. Então, o Grêmio tem aí nas suas mãos uma grana e precisa reforçar. E vai ser reforçado. É muito bom, cara. É muito bom o Grêmio estar recebendo essa grana. Entrou na hora certa, porque é no momento que o Grêmio precisa, de fato. O Grêmio precisa reforçar e já gastou muito. Então, entra uma grana que já dá um combustível aí pro Grêmio trazer jogadores aí pra essa Libertadores. que, cara, a gente precisa muito de reforço. Na zaga, principalmente, né? Na zaga, principalmente. Até centroavante, até metade do ano a gente tem, né? A gente tem ali o Diego Costa, tem o JP Galvão, que por mais que seja JP Galvão, tá no time. E o André Henrique. Metade do ano, JP Galvão já não vai ficar. Isso é uma informação. O JP Galvão não fica no final do ano, porque o Grêmio já pretende botar um outro centroavante no lugar. Então... Tá. Isso eu queria falar contigo sobre isso. Uma coisa que a gente... Uma coisa que a gente tem notado é que o Diego Costa, ele recuperou a confiança dele, né? Cinco gols em quatro jogos, até aqui. E uma coisa que fez ele recuperar a confiança dele, que me parece, foi tipo assim, ó... O Renato falou pra ele, tu é meu centroavante. É contigo. Diego Costa do Chelsea, do Atlético de Madrid, da Espanha, tu é meu centroavante. E eu acho que ele recuperou o Diego Costa dessa forma, tá? Então... E me parece que o Diego Costa... Não, um cara que gosta de banco. Isso é o que dizem, né? Diziam que ele não era bom de grupo, mas... É o que dizem que ele não gosta muito de um banco. Mas vamos ver com o tempo. Então eu fico meio assim. Será que a gente... Conseguiria contratar outro medalhão pro Lugo, pra ser o reserva? Cara, eu acho que... Pra ser o centroavante, eu acho que não. Se o centroavante, eu acho que vai ser um cara... Sei lá, um Deverson seria um ótimo reserva do Diego Costa. Ótimo. Esse é ótimo. Pra Mundeverson era um nome perfeito. Porque não é um cara que vai tirar a titularidade do Diego Costa. Pode jogar até junto com o Diego Costa. E pode ser tranquilamente o reserva do Diego Costa. Não é um cara que vai chegar querendo ser titular. Não, ele vai estar de boa. Ele vai se colocar no lugar dele. Então eu acho que teria que ser um cara estilo Deverson. Ah, eu sei que muita gente vai falar. Pô, mas quem é Deverson? Tem outro centroavante. Cara, quem? Quem é o outro centroavante que ele vai trazer? É difícil? Não tem o cara pra trazer que se tivesse o cara maior, melhor que o Diego Costa tinha vindo? Não veio? Ah, o Gabigol! Cara, o Gabigol tá todo enrolado. Eu acho que o Grêmio nem vai se envolver nisso agora. Então não vai ser o Gabigol. A não ser que aconteça uma reviravolta. O Gabigol não fique mais suspenso e ele queira negociar com o Grêmio. Mas é uma coisa muito superficial. Então a gente tem que trabalhar com a realidade. E a realidade hoje, cara, seria trazer um jogador pra reserva do Diego Costa. Porque o Diego Costa foi bem recuperado pelo Renato. Tá sendo, pelo menos, o gauchão. E a gente espera aí que o Grêmio traga um outro jogador que seja um reserva, um bom reserva pro Diego Costa ou um apoio pro Diego Costa. Também acho, mas esse nome é difícil. Acho que às vezes é... Porque, olha só. Vamos lá. Agora pensando na questão até salarial, tá? Por mais que o Grêmio tenha grana agora. Mas se tu vai trazer um reserva pro Diego Costa, teoricamente ele teria que ganhar menos que o Diego Costa. Também. Então, será que o Davidson aceitaria ganhar menos que o Diego Costa? Eu não sei quanto que o Davidson tá ganhando ultimamente. Pô, no Cuiabá, mano. No Cuiabá o Davidson não deve ganhar 800 mil, mano. Não deve ganhar 600 mil. Eu acho. Deixa eu até ver. Deve ter algum lugar aqui, deixa eu ver. Pois é. Salário o Davidson, 800 mil. Então, o Diego Costa acho que ganha a mesma coisa. Mas... Cara, será que o Davidson não viria pro Grêmio recebendo um pouco menos ou com um contrato de produtividade? Sei lá, 600 mil e bônus por tantos gols. Tá ligado? Ah, 600 mil. Ah, mas se tu fizer, sei lá, 15 gols na temporada, 20 gols na temporada, te damos aí esse bônus aí de... A gente aumenta aí o teu salário pra 800 mil. Tá, mas daí o Davidson vai falar assim. Mas daí a reserva. É, eu quero ser titular, então. Entendeu? Então, isso é um problemão. Não, mas o meu, mas é a questão, é aquela coisa. É ele estar jogando no Grêmio. Ele não vai estar num Cuiabá da vida. Ele vai estar no Grêmio, numa Libertadores, e tipo assim, é uma vitrine pra ele. E quando ele entrar, ele vai dar a vida. E aí ele pensa, pô, mano, é 600 mil, mas eu tô no Grêmio, entendeu? É, mas eu acho ainda, eu acho que se ele for sair do Cuiabá, ele vai pro Vasco. Pela identificação que ele tem com o Vasco. Pois é, cara. Eu acho. É, a gente tá falando do Davidson, mas é tipo assim, jogador nível o Davidson, né? A gente tá... Os caras tão falando aqui nos comentários que é verdade. O Davidson tá tentando sair do Cuiabá faz tempo, mano. E tá, velho, ele tá... Mano, e sabe o que é o pior? É que ele, parece que ele quer jogar no Grêmio, cara. Porque olha quando os... Mano, ele parou, inclusive, na janela agora, o que ele fez de story. Pedindo pra jogar no Grêmio, assim. Ah, será? E não sei o que. Cara, aquilo ali é nitidamente vontade de jogar no Grêmio, cara. Então, eu quero um cara assim. Eu quero um centroavante, assim, um jogador, assim, que queira estar no Grêmio, que queira jogar no Grêmio. Então, e da mesma forma, o Diego Costa foi assim, velho. O Diego Costa parece que, tipo assim, ele quis ser o protagonista do Grêmio. Ele... Acho que a condição dele pra vir pro Grêmio foi, tipo assim, tá, eu vou, mas eu tenho que ser o cara. Não me adianta, não adianta eu chegar ali no Grêmio, tá, eu vou ali, Renato, eu vou ali jogar, mas aí eu jogo o gauchão, sou o titular, estouro, meto o multigol, e aí depois tu traz, sei lá, traz o Messi. Tipo assim, tá ligado? Traz um outro cabelo, um outro super... Não, eu quero ser o cara do Grêmio. Eu quero chegar pra ser a badalação. Eu vou jogar tudo que eu sei, mas eu quero ser o nome do Grêmio. E parece estar sendo isso, cara. Porque o que o Diego Costa tá jogando nessa temporada no Grêmio é um negócio absurdo. Uma coisa que a gente não via há anos. Diego Costa veio pro Brasil, veio pro Galo, foi pro Wolves da Inglaterra, jogou no Botafogo. Cara, em todos esses times que ele passou, ele não se acertou em nenhum. Em nenhum ele conseguiu se acertar. E agora no Grêmio, caiu o Tocan aí. E agora no Grêmio... Ah, voltou, voltou, voltou. E agora no Grêmio, em quatro jogos, cara, em quatro jogos ele já fez mais gol do que nesses três últimos times que eu citei. É um negócio impressionante. É um negócio... O cara tá fazendo uma média de gols, assim, surreal. Ah, beleza, é gauchão. É gauchão, cara, mas dá pra ver quando o cara tem bola no pé e tá preparado fisicamente, né, Camargo? Não, não, com certeza, velho. Ele tá com muita vontade, parece. Cara, tá, sei lá, eu tô tentando não me empolgar muito, mas tá um climinho, assim, tipo de... Daquele centravanho de bandido que ganha Libertadores. É, mano. Ele tem a cara do Grêmio, mano. Ele tem a cara do Grêmio. E o Grêmio tá bem marginal. Essa é a real. O Grêmio tá bandidão, o Grêmio tá... Velho, isso é tri, velho. E isso é muito bom. Isso é... E os Grêmios campeões são esses. Ah, ninguém levar muita fé. Não gastou uma fortuna. Sempre assim, os Grêmios... Tem jogadores da base surgindo. Tem umas coisas, assim, meio parecidas que acontecem quando o Grêmio é campeão. Só a Zaga ainda é o problema. É um problema a Zaga. Nós temos que ver isso aí, cara. Mas, assim, eu tá com uma carinha. E... Pra mim... E outra coisa que a gente vai falar que eu acho que...